O que é a Igreja da Penha? Então, galera aí que curte, ou depois da igreja quem sabe, também a próxima opção de Ramos. Então tá aí duas dicas valiosas para você começar o seu dia ou passar o seu dia aqui. E antes de subir até o santuário, você vai se deparar com um mural de fotos com exposições do bairro da Penha, que completou 100 anos. E lá vai contar algumas histórias do Kurtumi Carioca, do Porto Mariangu, antigo Castelinho da Penha, o Parque Xangai, e algumas fotos e momentos dessa época. Você pode subir até o santuário de mototáxi, carro de aplicativo ou pelo bondinho, disponibilizado pela própria igreja, e é totalmente gratuito. O horário é de 7 da manhã às 6 da tarde, e o estacionamento é gratuito. Pra você que quer conhecer a Igreja da Penha, ou até mesmo pra visitar, conhecer mesmo, cultuar, aí você pode ir acessar através do bondinho. Estão disponíveis aí 0800 pra você que quer conhecer. E você vai pegar duas vezes ele, nas subidas, e aí a parte final que é a de cada, você tem que ver a canela. Além dos importantes nomes que é possível ser contemplado no santuário, como Cristian Dento, Bahia de Guanabara, Aeroporto Internacional do Galeão, e Teresópolis também, o Dedo de Deus, você também pode ter uma visão aí do Piscinão de Ramos, da Linha Vermelha, da Favela da Merindiba, Vila Cruzeiro, do Bairro de Olaria, Brás de Pina, Ramos, até Caxias. É o visual todinho aí da Zona Norte do Rio. Pensava que ia ser pior, mas a escadinha é bem boa. Inaugurada em 1728, a Igreja da Penha está localizada num bairro que se dá o nome, na Penha. É uma igreja católica do século XVII, com 111 metros de altura e 382 degraus. Muitos fiéis a utilizam para pagar promessas. Muitos fiéis a utilização. 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 A vista é muito bonita, é um outro lado do Rio de Janeiro que talvez muita gente não conheça, que é a Zona Norte, enfim, vale a pena conhecer. O santuário era uma pequena capela que foi desenvolvida e reformada com o passar dos anos. O estilo neoclássico predominava as cidades do Rio de 1860, na mesma época da reforma da igreja. Foram acrescentados outros estilos como neogótico, romântico e diversas influências arquitetônicas. Logo, é caracterizado pelo estilo eclético. E esse foi o vídeo de hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a Igreja da Penha, super famosa, aqui no bairro do Rio de Janeiro. Se você gostou, ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!